Olha Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, a onda de assaltos aqui na região do Ceridó tem sido uma preocupação por parte da polícia. Na sexta para o sábado, dois homens fortemente armados invadiram a agência da cidade de Ipoeira, aqui no Ceridó do Estado. A informação que nós recebemos é de que o carro forte abasteceu a agência dos Correios. Não demorou muito para esse carro sair do local para ela ser invadida por esses dois homens, que renderam funcionários, clientes e levaram um montante de dinheiro não revelado pelos Correios. A polícia realizou várias diligências na região do Ceridó aqui do Estado, mas os dois assaltantes não foram localizados. A informação é que eles ocupavam uma moto e teriam se evadido em direção ao sertão da Paraíba, tendo em vista que Ipoeira fica bem próximo à divisa com o Estado paraibano. A próxima cidade, após Ipoeira, é São Mamede, já na Paraíba. Tem aumentado a onda de assaltos contra a agência dos Correios, aqui na região Ceridó do Estado, no Rio Grande do Norte. A polícia realizou várias diligências e a dupla acabou não sendo localizada. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.